Hoje eu estou aqui em Nova Iorque na ICFF, uma feira internacional de imobiliário contemporâneo. Então, se você gosta de arquitetura, decoração, design de interiores, reforma, projetos maravilhosos e novidades da área, vem comigo que eu vou te mostrar tudo que está acontecendo por aqui. Esse daqui é um dos meus preferidos. É da Noruega, vidro todo feito à mão, de soprado. Olha que coisa mais linda essa luminária! Maravilhosa, né? Muito linda! E, dando sequência, temos essa, que também está muito linda. Dá um charme, né? Olha essa luminária que interessante. Ela tem uma articulação super delicadinha aqui, ó. Você pode virar para o lado que você quer, tá vendo? A luz está aqui, você pode virar para baixo. Enfim, você tem várias possibilidades. Olha o efeito dessa luminária, que coisa mais linda! São várias hastes, tá vendo? Com a iluminação aqui atrás. Mas olha o efeito que ela dá! Muito lindo isso! Aliás, as hastes tem vários, vários usos aqui. E essa daqui, ó, em pedestal, bem delicadinha. Olha que charme! Tem vários cores também, dourado, preto, pobre. Ah, eu amei isso! Achei muito, muito delicado, muito lindo. Olha que interessante essa barra dourada ali em cima, com os foquinhos de luz para baixo. bem interessante para a gente colocar, de repente, com quadros, quando quiser focar uma parede, fazer uns detalhes iluminados. Essas barras também são lindas, porque elas jogam a luz para trás. Também dá um efeito muito interessante numa sala de home, num espaço que você não quer muita luz, mas você precisa de um pouco de claridade eventualmente. E essa barra, ó, pode inclusive virar. Porque pro lado de cá, eles fizeram um acabamento com cor. E olha que interessante! Quando você não quer cortar a parede, você quer luz em outros pontos. Olha que solução sensacional! Amei isso! Aliás, eu amo tudo, né? Eu termino todos os vídeos com Amei isso! Aliás, estou só mostrando o que eu amei, né? Então, faz sentido. E olha que interessante quantas possibilidades de cor para essas barras que a gente tem. Preto, cromado, branco, off-white, dourado. Esse aqui que é um tom de verde, está contra a luz aqui. Não dá para ver direito, mas é um verde, bem escuro, bonito, vermelho e o preto. Muito, muito interessante! Os acabamentos, quando você tem o redondinho ali em cima, ó. Muito bom! Isso ele é bem fininho, ó. Bem fininho mesmo. Muito, muito charmoso. Olha que coisa linda essa luminária, que é a bateria. Então, se a gente tem um espaço outdoor, a gente pode... É lógico, ela não é para outdoor, então eu não posso deixá-la lá fora no tempo. Mas eu posso, sei lá, vou fazer um jantar para o lado de fora. Olha que linda! Ilumina super, super charmosa. Você carrega e pendura. Olha que linda que é! Eu amei! Que linda que fica com esse acabamento Brast, dourado. Olha que coisa linda que é! Ok, o que? Você vê aqui o código de GPS? Onde os árbitros vêm? Olha só! Tem um código de GPS de onde essa madeira foi retirada. Eles são todos super conscientes e um trabalho maravilhoso de cuidado. E aí você vai ver que a floresta está em pâncreas. Olha que demais! E você entra para ver de onde eles tiraram essa madeira, você vai ver que a floresta está intacta. Porque é realmente de manejo, uma coisa extremamente preocupada com o meio ambiente e com a floresta. Demais isso! Você sabe, do que você fala em português? De onde é esta? É do Brasil? É da Amazônia? É da Amazônia. Ele disse que algumas coisas são da África também. E também esta aqui. É da Amazônia. Sim, mas aqui a Brussels Luz é uma página na África e na Amazônia. Ah, ok. Mas essas madeiras aqui são todas na Amazônia. Mas todas de um manejo extremamente consciente. Extremamente. Demais quanto a página dinâmica. Que legal! Isso pra mim é... Eu falo que hoje em dia não tem como pensar em ser diferente, né? Mas amei isso aqui, essas torinhas com o formato. Estão muito lindas, muito lindas. Desenhar o papel de parede que a gente quer. E eles executam do jeitinho que a gente desenhou. Ah, gente. Já peguei contato, né? Obviamente. Porque eu vou querer fazer papel de parede personalizado. Lógico. Não, e tem mais. Esse daqui é de... Como fala em português? Fabric Glass. Fibra de vidro. Fibra de vidro. Obrigado! Pode fazer até no banheiro. Olha que demais! A gente pode fazer dentro do box revestido. Dentro da água? No banheiro? Sim. Oh meu Deus! Uau! Isso é muito legal! Muito bom! Muito bom! Olha isso aqui que sensacional! Isso aqui é o acionamento de um cooktop que tá aqui, ó. Pode tocar aqui? Sim, absolutamente. Então, o calor fica aqui. Se você quiser esquentar... Isso é quente. Isso é quente. Isso é quente, sim. Mas então... Ok! Está quente. Está quente. Está quente. Está quente. Não está quente. E isso é... Silicão. Ok. Silicão. Isso protege a estoura do calor. Porque você está quente na panela. Ok. Eu entendi. Uau! Eu entendi. Eu tenho que fazer isso. Nossa! Que sensacional! Então, aqui tá aquecendo a água dessa chaleira, mas não está aquecendo a pedra. Então, a gente tem esse aqui demais. E aqui é o acionamento com uma gaveta. Ele fecha essa gaveta. Você nem diz. Eu tava aqui olhando, achando linda essa bancada. Eu nem sabia que era um fogão. Demais isso! Olha só. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá saindo a fumacinha aqui, ó. Tá fervendo a água. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Gente, vou pôr a mão. Ai, que medo. Você está certeza que eu posso tocar? Sim. Eu posso tocar. Uau! É, você vê? É um fogo. É um fogo. É um fogo. É um fogo. Muito obrigado. Você está bem. E olha quem encontrei aqui também. Florence. Uma marca tão incrível. A gente faz tantos móveis com a Florence no Brasil. E ela está muito forte aqui nos Estados Unidos também. As coisas têm muita qualidade. Muito bacana. Muito bonita. Eu amo. Olha que demais essa bancada. Essa ilha. Toda feita de concreto. Olha que lindo. Feita aqui no Brooklyn. Aqui em Nova York. E ele tem também... Eu vou do outro lado pra mostrar. Eles têm um... Olha que lindo aqui, ó. Com o... Com o porta-champanhe. Muito lindo. E tem essas penduradas. Com água. Ai, gente. Amei isso. Amei. Muito, muito lindo. Concreta demais, né? Este verão pra área externa que a gente nunca acha coisa bacana. Olha que lindos esses. Ah, gente. Onde eu vou colocar esse amarelo ou verde? Amei isso. Quero uma casa bem colorida pra colocar esse. Lindo, lindo. Olha só essa bicicleta ergométrica. Que demais que é. Tem várias opções de cores. Tem uma quenteira de vidro também. Vou colocar a foto delas aqui pra você. E as mesas de jogos. Essa daqui de... De rebolim. Tem de bilhar. Tem... Tem muitas opções. Olha que linda essa cadeira toda de encaixe. Tá tudo desmontadinho aqui. Você pode fazer diferentes designs com o mesmo... Com a mesma peça. Você pode fazer a cadeirinha assim. Ou você pode fazer a poltroninha. Demais isso, né? Pronto. Estamos indo embora. A feira é menor do que eu imaginava. Mas eu escolhi algumas coisas bem interessantes pra mostrar pra vocês. E, ó. Meus companheiros de feira. Matheus e Tzau. Oh, meu Deus. Você vai para o YouTube, ok? Claro. Pronto. Acabou. Bora. Por hoje, tá bom? Por hoje, tá ótimo. Então, depois me conta o que vocês acharam. Se vocês gostaram dos meus highlights. Dos meus preferidos. Quero saber o que vocês acharam da feira. Também quero saber o que vocês acharam, pessoal. Segue o Matheus. Cadê o canal do YouTube? Segue o Matheus. Tem canal do YouTube já? Para os meus inscritos irem se inscrever no seu? Tem, mas nem procura não, por favor. Gente, o canal do YouTube dele é quando ele fazia colegial. Ele morre de vergonha. Vai lá ver. Comenta lá. Tá bom. Tchau. Tchau.